Hoje o SOS Eletricista está junto e misturado aqui na oficina RAM Hoje a gente vai fazer aqui Funcionar as luzes que não funcionam direito Está ligado direto aqui Aqui no Fiat Uno Vocês aí do canal do Youtube Vá se inscrevendo meu filho Vai dando seu like Hoje a revisão é no Fiat Uno da oficina RAM Mercadoria junto com o SOS Eletricista de Autos Fazendo a diferença Vamos fazer aí tudinho O bicho aqui não está prestando nada Não está dando pisca, não está dando luz alta Nem luz de ré, nem nada Vamos fazer aí uma revisão elétrica É mercadoria Abufelando e desmantelando É o SOS Eletricista meu filho 9134 9833 Abufela e desmantela Fecha a conta e passa a régua Quando estiver prontinho nós vamos fazer outro Quando estiver prontinho nós vamos fazer outro